Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu ensino um passo a passo ensinando como mudar o e-mail da conta Crunchyroll. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para mais um vídeo. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar a guia-conta na parte de baixo do aplicativo. Na página de configurações da conta, selecione a guia-email. Agora nessa etapa, selecione a opção requisitar um link de alteração de e-mail. Temos aqui a seguinte mensagem. Um link seguro foi enviado para o seu e-mail. O e-mail pode demorar até 10 minutos para aparecer. Agora você vai acessar o e-mail cadastrado no Crunchyroll e abrir a mensagem recebida. Pronto abrir o e-mail, já recebi a mensagem da Crunchyroll. Na mensagem recebida, selecione a opção alterar e-mail. Nessa etapa, você vai cadastrar seu novo e-mail, confirmar seu novo e-mail e digitar a senha da sua conta Crunchyroll. Feito isso, selecione a opção atualize seu e-mail. Após isso, o e-mail da conta Crunchyroll será alterado. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. E se você gastarem E aí E aí E aí E aí E aí E aí